É a Fernandinha, asgando o corão Eu te dei, eu amor, e você só me usou Entreguei, me doei, mas agora sei que acaba Ah, você não sabe, o quanto estou sofrendo Agora vai provar, o seu próprio veneno Só não me mande flores, que eu não vou receber Você não vale as lágrimas, que eu derramei por você Não despede-se o seu tempo, não Não vai me convencer, nesse jogo quem perdeu Foi você Ela me perdeu, é a Fernandinha Ela me perdeu, ela me perdeu, ela me perdeu Eu te dei, meu amor, e você só me usou Me entreguei, me doei, mas agora sei que acaba Ah, você não sabe, o quanto estou sofrendo Agora vai provar, o seu próprio veneno Só não me mande flores, que eu não vou receber Você não vale as lágrimas, que eu derramei por você Não despede-se o seu tempo, não Não vai me convencer, nesse jogo quem perdeu Foi você Ela me perdeu, ela me perdeu 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 Ela me perdeu, ela me perdeu